Se eu plantar o bem, eu vou colher o amor O cheiro do perfume, da mais linda flor Se eu plantar o mal, o mal eu vou colher Pois isso acontece, se eu lhe fazer sofrer Amor, não fala mais nada Só diz pra mim que você é a minha fada Amor, com a sua chegada Eu troco meus prazeres por você e largo a madrugada O amor é como a flor precisa ser regado São coisas de um homem apaixonado Assim como a flor precisa de um solo Eu necessito tanto do seu povo Te acolher, te abraçar, te sentir, te beijar Valeu a pena meus prazeres eu trocar Te acolher, te abraçar, te sentir, te beijar Valeu a pena meus prazeres eu trocar Amor, não fala mais nada Só diz pra mim que você é a minha fada Amor, não fala mais nada Amor, não fala mais nada Eu troco meus prazeres por você e largo a madrugada O amor é como a flor precisa ser regado São coisas de um homem apaixonado Assim como a flor precisa de um solo Eu necessito tanto do seu corpo Te acolher, te abraçar, te sentir, te beijar Valeu a pena, meus prazeres, eu trocar Te acolher, te abraçar, te sentir, te beijar Valeu a pena, meus prazeres, eu trocar Valeu a pena, meus prazeres, eu trocar Valeu a pena, meus prazeres, eu trocar